Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o vídeo de hoje é reagindo a nova pré-venda da Roxana mais a M14 Duas irmãs, uma angelical e outra infernal, estão juntas contra zumbi com as seguintes habilidades Ou seja, já é uma boneca que vai ter skill de modo zumbi Uma porradão Espera aí, espera aí É maneiro, é maneiro Caralho, é maneiro Não lança um upper ainda Tá, calma aí, exibida Ah, esse daqui, pra quem não conhece Geralmente essa habilidade exibida Você aperta N dentro do jogo E daí você vai ter essas opções aqui Então, tipo, você vai ter palminha, provocar, tirar foto Que é quando o pessoal puxa a câmera, né Tirar céu, blá blá Isso aqui já é um pouco antigo, mas ainda assim tem muita gente que não sabe dessa função Porque, sei lá, parece que não joga o jogo Mas enfim Ou porque não tem a boneca, né Tá, esse aqui Pra quem não entendeu isso daqui Olha aí, já deu até um spoiler aqui, ó Da carta do mapinha novo Essa habilidade que vocês acabou de ver é o quê? Quando o E da personagem tá ativa no modo zumbi Que é geralmente a habilidade que você fica 10 segundos com munição infinita Provavelmente se algum zumbi vir te atacar, qualquer coisa do tipo Esse dano vai ser refletido no zumbi, tá ligado? Então no caso aqui, como tá no começo do modo Deu 200 de dano em todo mundo e matou o zumbi, tá ligado? Então meio que reflete o dano caso você tome Daí vai entrar a questão do quê? Será que funciona quando o chefe te ataca também? Ou é só zumbi normal? Essa daí é a grande dúvida que eu tenho Porque assim, se esse dano refletivo quando o E tá ativo Funcionar tão bem em boss, né, nos chefes Cara, é muito roubado Porque imagina, sei lá, uma sala com 4 pessoas Todo mundo ativa, encosta no chefe E todo dano que o chefe te dá volta pra ele, tá ligado? Tipo, mano, isso seria muito quebrado, cara E muito útil Então a minha maior dúvida é essa Se alguém aí, tipo, sabe se isso vai funcionar só em zumbi Ou em chefe, comenta aqui embaixo, por favor Tá, ela ativou de novo o poder Isso aqui é a função padrão, tá? Tipo, quando você ativa o E Se eu não tiver errado, a Isa tem essa habilidade Que ao mesmo tempo que você tem a munição infinita O seu HP regenera E a sua velocidade de movimento aumenta E aí dá essa... Dá essa asinha aqui ainda pros amiguinhos Provavelmente os amiguinhos também recebem esses mesmos buffs Que isso daqui lembra também da M4 Demônio E da M4 Anjo Se eu não me engano a tecla é M Ou é a tecla número 1 que você aperta E daí, tipo, faz um bagulhinho assim com a mão, solta E daí todo mundo do time fica lá com X tempo De recarregamento mais rápido e tudo mais Isso daí funciona no PD Exterminação em kit médico aprimorado Pera, deixa eu entender aqui Deu 124, 158 crítico Deu mais um, 260 E 477 Ou seja Pra quem também curte modo zumbi Essa é uma arma que dá crítico no modo zumbi É, é o dano crítico Kit médico aprimorado Vamos ver Kit médico azul e rosa Geralmente o azul ele dá 20 de HP E o rosa ele dá 80 Caralho O rosa deu 120 a mais E o azul deu 40 Ah tá Então no caso ele dobra Eu errei O valor do rosa é 60 Não é 80 Desculpa gente Então no caso aqui Ela vai dobrar também A utilidade do kit médico Ou seja Se o kit médico por padrão Recuperar 20 de vida Vai estar recuperando 40 de vida Com a boneca Demais atributos Tá Bônus 300 Que é normal Reduz efeito de flash Habilidade opcional Tá Lembrem-se disso Ou seja Você tem a opção De trocar essa habilidade Imune a granada do time Também Habilidade opcional Reduz dano de queda Habilidade opcional E mais um slot expansivo Caramba Tá Muita informação Gente Seguinte Essas três primeiras habilidades Aqui Ela pode ser trocada Por outras E provavelmente Possa ser Que seja gratuito Que eu acho difícil Deve funcionar Igual esquemazinho Da Roxy Se não for Vai ter que comprar A paradinha Lá na loja de zp O que não custa muito caro Mas o que é Store Eles gostam de Store kill Jogador Enfim E vai ter mais um slot De habilidade expansiva Ou seja A boneca vai ter Quatro habilidades Mais todas Essas outras Habilidades De modo zumbi Mais O soco Também que ela dá Ou seja É uma boneca completa Pelo que eu vi Aqui a única coisa Que ela não faz É jogar faca Apesar que o vídeo Tá na metade Então não sei Assim Até esse ponto aqui Tô achando show de bola A boneca Como eu disse Eu não sei se ela Joga a faca ou não Vamos ver Cara Se ela jogar a faca É a melhor boneca De jogo Tá Em relação A personagem Pelo que eu vi Aqui já acabou Da boneca Então ela não joga a faca Pãozinho Vale ou não a pena Comprar Essa boneca Cara Se você Joga modo zumbi Escuta o que eu tô falando Se você joga modo zumbi Sim Eu vejo ela Muito viável Pra você comprar Mas caso Você já tenha Outra boneca VIP Com funções Do modo zumbi Eu já não acho Tão necessário Assim Tá Já não vejo Por exemplo Digamos que você Tenha a Roxy Digamos que você Tenha a Suzy Digamos que você Tenha a Isa Na sua conta A Paola Tipo Eu não acho Eu não vejo Necessidade em você Adquirir essa boneca Caso você tenha Essas outras aí Pro modo zumbi Beleza Mas Se você é um cara Que tem o dinheiro Sobrando Esse dinheiro Não vai te fazer falta Você ama O modo zumbi Que é uma variação Um pouquinho diferente Que essa é um pouquinho Mais roubada Porque eu sei Que você aí Que é nerdzinho De modo zumbi Cara Se melhorar 1% ali Da conta Do modo zumbi Você vai achar Show de bola Então vale a pena Tá Mas agora Pra você Jogador Que não joga O modo zumbi Mas quer ter Uma boneca top Como eu mostrei Pra vocês Ela tem 3 skills Opcionais Que você pode Ir trocando E mais um slot Expansivo Ou seja Uma boneca De 4 habilidades E ainda Ela é VIP Tá Então Também acho Que vale a pena Ter ela Mas Pra você Que não tem Muito dinheiro Que é gastar pouco Como eu sempre digo Cara Vai na Fox PHD Na Alpha Vitoriosa Essas bonecas Da loja padrão Que ela sai Por 28k zp Porém Como é uma Pré-venda Eu ainda Assim Acho que vale a pena Essa boneca Aqui na conta Caso você Não tenha Personagem VIP Com habilidades Já Tá Com habilidades Boas E que não tenha Sei lá Fox PHD Ou algo do tipo Pra boneca Assim Eu vejo Que essa boneca É muito útil Pra estar comprando Mas Se você já tem Por exemplo Uma Fox PHD Da vida Você não joga Modo zumbi Não tem necessidade Alguma De você ter Essa boneca Beleza Agora se você Assim como eu Tipo Curte o modo zumbi Curte a ranqueadazinha Pá Cara Essa boneca Vai ser funcional Aí pra todos os modos Agora vamos Pra M14 Aqui Vamos ver Puta que palha Que bagulho feio Exibir arma E recarregamento Ultra rápido Tá Isso daqui É padrão De toda VIP Ter o recarregamento Ultra rápido É tipo A cyborg E exibir arma É Quando você aperta Quando você aperta A letra F Se eu não tiver Errado Ela Fica lá Com a armazinha Na mão Mas só aparece Pra você Tá Para de ser otário Vai cortar A animação Do bagulho Cara A VIP Alternar De mando os modos De arma Disponendo De todas as modas Cara Isso daqui é idiotico Cara O que vai ter De Enzo Que vai comprar Isso aqui E usar no meu time Da ranqueada Igual um pateta Não Tá escrito Meu Já Cara Já tô prevendo O futuro Cara Meu Deus Que vai ter dinheiro Usando isso aqui No meu time Cara Modo mostração Tiro com poder de parada Particularmente Eu acho que ninguém mais Joga Modo mutação Que o pessoal Joga Herói X E sim Tem diferença Do Herói X Pro Modo mutação Então Sei lá Inviável Isso aqui E querendo ou não No Modo mutante Também Ninguém vai usar Rifle Todo mundo usa Metralhadora No Herói X Isso também O pessoal usa Barret Que dá um dano Pra caramba Que é diferente Do Modo mutação Como eu disse Tem suas diferenças Enfim Não vou ficar explicando Porque o vídeo não é sobre isso Modo mutação Granada de gás Ou seja Essa granada Só funciona Também no Modo mutante Granada de ruído Tá A boneca Jogou a granada Ali Explodiu no pé Ela não tira dano Cara De verdade Inútil isso aqui Cara Porque se tu tem que acertar Uma granada De ruído Em alguém Tá ligado Tipo Ela vai estourar Aí o cara vai meio que Tipo Ficar surdo Entre aspas Eu não Não consigo enxergar Muita utilidade Nisso não Tá De verdade Não consigo Mas Talvez na prática Em uma situação Outra ali Talvez Possa ser que né Mas Achei bem inútil Tá Vamos lá M14 Mais atributos Munição de rifle Extra Padrão Bônus de 200 Bônus de 30 E 20 Padrão 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 Rifle Padrão Tá Então foi isso Cara Isso aqui ó Exterminação E kit médico aprimorado Essa skill aqui Exterminação Né Eu acho que Eu falei besteira gente Que não é a M14 Que dá o crítico E sim é a boneca Ou seja A boneca tem essa habilidade De exterminação Que ela Já tem crítico Nela mesma Então não é a M14 Que tem o crítico Da arma Agora fez mais sentido Ou seja A boneca Tem mais essa habilidade De tipo Crítico padrão Né Caramba Rapaziada Muito forte Hein mano Muito forte Cara De verdade Só recapitulando Depois que né Me corrigir aqui Sobre A personagem Cara Pra você que joga Modo zumbi Resumindo Tudo que eu já falei Show de bola Vale a pena Pra você que não joga Modo zumbi Mas que tem já Boneca Com habilidade Não vale a pena Pra você que não joga Modo zumbi Não tem boneca Também vale a pena Tá ligado Porque essa É uma personagem Completa Como eu disse A única coisa Que ela não faz É jogar faca Mas sendo bem sincero O lance de jogar faca Não é pra todo mundo Porque querendo ou não Tipo Pixel de faca Não é todo mundo Que sabe Não é todo mundo Que quer estudar isso E que vai atrás Pra saber Tá ligado E quando usa Usa de forma errada Usa pra querer fazer Graça Perde round É besteira Tá ligado Então assim É pra muito pouco Jogador mesmo Em relação agora A M14 Cara Sendo bem sincero A M14 É uma arma boa Tá ligado Tipo Pãozinho Eu quero jogar ranqueada Tipo Cara Se você não tem Uma ciborg Se você não tem Uma QBZ E vai ser Sei lá O seu primeiro Fuzil VIP E vai tá com desconto Porque é pra venda Cara Compra Mas se você Tipo assim Não tem dinheiro Pra gastar Não compre Espere Novembro Porque vai ter A Black Friday Ou seja Todas as VIPs Vai ter desconto E aí provavelmente Dá pra você comprar A M14 Agora se você é um cara Que tipo assim Você investir no jogo Agora Não vai fazer diferença Financeira pra você Você tem o dinheiro E tipo Quer uma armazinha ali Pra tipo Variar um pouco A gameplay Cara Show de bola Legal Vai na fé Tá ligado Esse é o meu ponto De vista E lembrando Caso você queira Dar uma fortalecida Aqui no canal Fortaleceu também Me ajuda aí Pra eu continuar Trazendo esses vídeos Pra vocês Um pouquinho mais Informativo E tudo mais Cara Use o meu cupom Na portal de créditos Portal de créditos Pra quem não sabe É uma revendedora De ZP Ela vende mais barato Do que a própria Z8 Sim Você vai receber O bônus De 50% De recarga Do mês E outra coisa Que eu esqueci De falar pra vocês É o seguinte Esse vídeo aqui Tá sendo gravado Dia 26 de setembro Ou seja Se você No mês de setembro Já colocou De ZP Cara Espere virar o mês Pra gente entrar Em outubro Pra daí você Fazer a recarga De ZP Porque daí você Vai tá pegando Um bônus De 50% Da primeira recarga Do mês E vai tá Economizando mais Utilizando meu cupom Na portal de créditos Ganhando mais ZP Com isso Então seja Lembrando Se você já Recarregou Já colocou ZP Esse mês Aqui agora Cara Espero o mês Virar Pra daí você Colocar Poxinha Eu vou perder A previa Não mané Você não vai Não enche meu saco Tá Geralmente Prevenda Essa prevenda Vai ser disponível No dia 28 E geralmente Toda a prevenda Dura em torno De 7 até 14 Dias de prevenda Geralmente É 7 dias Então Cara Vai dar tempo Suficiente De você Aquetar Teu bumbum Aí Esperar o mês Virar Pra você Colocar ZP E garantir O bônus Fechou Mas caso Você não tenha Colocado ZP Esse mês Pode colocar Que você vai receber O bônus Fechou Lembrando Portal do Descredo Link na descrição Com o pompomzinho É isso Pois é Dei isso O videozinho Ficou um pouco longo Aí Mas Cara Eu quis Explicar tudo Pra você Espero que você assistiu Tudo Essa merda Também Não saiu pulando Igual um desgraçado Pra não sobrar dúvida E você ficar Indo lá Me perguntar Fechou Tamo junto É nóis Até Próximo video Tchau 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 Tchau